Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta Por que as pessoas estão parando de jogar o X-Infinity? Lembrando, não estou fazendo food, eu não vou sair do X-Infinity, eu confio no projeto e tudo mais Eu acho inclusive burrice você sair do X-Infinity, sendo muito sincero Sair do X-Infinity, que é um projeto que está aí há tanto tempo Por entrar em projetos que estão aí há uma semana, dois, três meses Não, não acho isso viável, tá? Não acho confiável fazer isso Acho sim que você pode entrar nos dois ao mesmo tempo, né? Mas eu preferencialmente entraria no X-Infinity Vamos lá Antes de tudo, galera, eu queria avisar vocês aí que eu preciso muito da ajuda de vocês com like, essas coisas Porque essa última semana aí o doguinho morreu, né? E eu também estou bem desanimadão, assim, da vida Eu não postei vídeo, eu acho que eu postei um, sei lá, dois, três vídeos na semana Não fiz live ontem também, justamente porque, sei lá, quis dar uma descansada na cabeça Natal, ano novo está por aí também, né? Mas, enfim, é preciso muito de like, comentário e tudo que ajuda o canal aí pra gente Porque isso me motiva e me deixa feliz e ajuda o algoritmo também Vamos lá, galera, se inscreva também, caso você não seja inscrito Bom, o X, ele basicamente é um jogo muito... Como se diz? É um jogo que ainda, ele é competitivo Vamos separar, assim, os... Nossa... Vamos separar os jogos, as categorias, assim, de jogos, né? Ali nos NFTs Geralmente tem os jogos que você clica em alguma coisa e pronto, entendeu? É um jogo rápido, inclusive É um jogo que você clica no botãozinho e dá certo e tudo mais Ou que você passa algumas fases ou faz algumas coisas ali que são tranquilos e tal São coisas legais de se fazer E depois tem os jogos que são competitivos, ok? Jogos competitivos, eles dependem de você ganhar partidos Eles dependem de você superar o seu oponente Eles dependem de todo esse processo, né? Que eu, inclusive, acredito que a competitividade É um dos principais fatores pra manter aí as pessoas jogando o X Infinity É... pra manter a sustentabilidade do jogo Deixa eu tirar o... Aí, tirei o desktop Aí, o que que acontece? Basicamente, o X, ele é um jogo bem competitivo, certo? É um jogo competitivo e não tem problema ele ser um jogo competitivo É muito bom, inclusive, que ele seja um jogo competitivo Porém, o que que a gente encontra de erro no X Infinity? E assim, é a coisa que eu, pessoalmente, eu mais odeio no jogo, sabe? Eu odeio, eu perco a vontade de jogar o jogo, às vezes, por conta disso Que é o RNG O que que significa RNG? Significa Random Number Generation O que que significa o Random Number Generation? Significa que você... É... Geração aleatória de números Ou seja, a chance de você gritar Ok? E a chance de você puxar cartas Eu acho que é ok Eu acho que você tem uma chance de puxar uma carta ou outra É perfeitamente compreensível Você tem, sim, que ter a habilidade suficiente De lidar com as cartas que você saiu na mão e pronto, entendeu? Mas o crítico é o principal motivo que faz as pessoas abandonarem o X E também tem o fato de que o modo aventura é muito chato O modo aventura você não consegue nem acelerar a velocidade da partida, né? Pra fazer aquilo mais rápido e tal Porque você já sabe que você já ganha da fase Você só repete ela e pronto, né? Então é bem enjoativo de fazer Mas, lógico, considerando isso aqui um trabalho É uma coisa bem tranquila de se fazer É suave, entendeu? Porém, tem outros projetos que não precisam que você fique esse tempo todo aí Numa aventura, né? E tal Lógico, se você passa o acontecimento Você não passa nem 10 minutos numa aventura Mas ainda assim Agora, o que é o principal dos principais dos principais? O crítico Galera, o crítico dentro desse jogo É uma merda Mas é uma merda muito grande Por quê? Você não sabe quando você toma um crítico E muitas vezes Quando você tomar um crítico Você vai perder a partida Por conta daquele crítico que você tomou Porque muitas vezes esse crítico É... Assim... É no mínimo 50% a mais de dano, entendeu? E às vezes umas cartas que não te matariam Vão te matar porque gritaram E a partir daí Se você não puxou cartas o suficiente nos outros exes Você vai ter poucas cartas pra jogar o resto da partida E aí, meu amigo Você tá com o jogo acabado Entendeu? Então, assim É... As pessoas estão cansadas de jogar o Ex É... Eu considero realmente burrice saindo do Ex, tá? Eu não gosto É... Não vou sair do Ex Mesmo odiando isso Mesmo achando isso uma merda É... Que é a coisa que mais precisa ser trocada Pra manter o interesse das pessoas É... Eu... Vejo que as pessoas estão saindo do Ex Infinity Por conta dos críticos Por conta do estresse que eles passam Toda partida Porque você sim Você vai passar estresse Por conta de RNG De aleatoriedade De sorte Véi O que mais me deixa puto nesse jogo É que às vezes o cara Ele joga mal Você tá numa quantidade de troféus muito boas Entendeu? É... Eu já peguei ali partida nos 2.200 e alguma coisa E o cara ganhou de mim porque ele gritou Porque ele deu sorte e pronto Entendeu? De todo dia Eu perco uma partida Porque o cara deu sorte de dar um crítico E isso é um lixo Como você faz um jogo competitivo É... Um jogo competitivo Que depende de um pouco de sorte Sabe? Não faz sentido Ou você depende da sua habilidade Ou você depende da sua sorte Por exemplo, o Crypto Cars O Crypto Cars Ele depende muito mais de sorte Eu acho Do que de... Dos status do seu carro Entendeu? Só que qual o problema? Ele não te faz passar estresse Em meio a essa sorte Ou esse azar Se você der azar de cair em último lugar ali E tudo mais Você vai falar Beleza? Amanhã eu faço de novo Só que o Axe não é assim O Axe você pensa Você quebra a cabeça Você passa por uma série de fatores Você pensa em uma série de cenários Durante a partida Pra fazer as melhores decisões de todas Mas aí vem o seu inimigo em Krita Ele simplesmente vai dar um hit em você Esse hit vai dar 320 de dano E esses 320 de dano vão te matar E você vai perder uma partida Você só vai aceitar que você perdeu uma partida E quanto mais competitivo o jogo é Pior é de ter um RNG dentro dele, sabe? Eu já joguei vários jogos competitivos Que dependiam de sorte Parei de jogar todos Por que eu não parei de jogar o Axe? Porque dá dinheiro E é rentável É bem rentável, inclusive Então, considerando que isso aqui é um trabalho Eu não tenho muito o que fazer Porém Tem muita gente trocando o Axe Por outros jogos Por conta disso Muita gente trocando o Axe Por outros jogos Por conta disso Eu falo pra vocês saírem do Axe Pelo contrário Eu falo que agora é a melhor hora De você entrar no Axe Eu falo que se você quiser uma consultoria comigo Você vai conversar comigo Entendeu? Você me chama aí no Discord Pra gente montar um time Porém Você tem que entrar no Axe Sabendo que você vai precisar Aprender a jogar o jogo O principal de tudo A sorte Muita gente usa a sorte de desculpa também Sendo muito sincera Muita gente fala Ah, eu não subo dos mil troféus Porque eu só tomo dois críticos Ou então Ah, eu só caio contra dois peixes E eu uso besta Eu também Eu caí nos 700 troféus de besta E caia só contra dois peixes Quando os dois peixes ainda eram muito mais fortes E eu acabei ganhando Passando aí pros 1800 troféus Com o mesmo time Então Tem sim o fator sorte Você vai sim passar estresse Entendeu? Mas você Muitas vezes Você não vai Perder Você não vai perder O seu ranking a longo prazo Por conta de sorte Entendeu? O seu ranking a longo prazo É referente a sua habilidade A sua mentalidade Porém Alguns dias Você vai perder Algumas partidas Por conta de sorte Isso vai te tiltar E aí sim Esse estresse Que você passou Provavelmente Pode influenciar As suas outras partidas Entendeu? Então Eu não tô falando Pra vocês abandonarem o projeto Eu só tô falando Que esse é o defeito do X Tá? É um defeito Que é bem fácil de consertar Eu diria É só você tirar o crítico Você tira a possibilidade De que ele tá Cara O jogo melhora 200 mil por cento Entendeu? Ou então Você cria um mecanismo De saber Todas as duas pessoas Saberem Quando vai vir o crítico E quando não virar o crítico Só isso Não é difícil É simplesmente Muito fácil Entendeu? Então assim O X É isso É um jogo muito bom Um jogo muito rentável Se você quer entrar no X Tá nessa baixa Agora Tá nas melhores horas Pra você entrar Se você não sabe montar um time Me chama Se você quer melhorar o seu desempenho Me chama no Discord também Eu dou consultoria Pros dois casos Ok? Mas o seguinte galera Não dá Não dá pra você Falar que o X Não estresse Entendeu? E tem muita gente Que tá abandonando o X Por conta desse estresse E é puramente por conta disso Ou porque não deu conta De jogar também Tem gente que só Não dá conta De jogar o joguinho E desiste do jogo Porque acha que vai ser muito fácil E isso eu tô ignorando A sorte Falando só De que existe a habilidade De aprender a jogar também Foi a época Que qualquer um Ganhava dinheiro No X Infinity Sem precisar aprender A jogar o jogo Sem precisar ter um time bom É, quer dizer O time O time, sinceramente O time muitas vezes Não é a culpa Do cara tá abaixo Dos troféus Que ele deveria Entendeu? Eu vejo isso muito Nas consultorias que eu dou Mas basicamente É uma coisa que Que você não vai Você não vai perder tempo Falar pro cara Ah, eu Às vezes eu perco tempo sim Falando isso Mano, você precisa aprender a jogar Entendeu? Mas assim Porque a pessoa vem Vem conversar comigo, né? Muitas vezes a pessoa Vem conversar comigo E fala Ah, eu tô muito abaixo Não sei o que E eu só dou azar Não, você não dá azar Você tá aí abaixo Porque você é ruim Entendeu? Você precisa aprender A jogar o jogo Gostando ou não Querendo ou não Muitas vezes Esse é o caso Entendeu? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou gravar mais Horrível isso Entendeu? Ou se você não aprender a jogar Você não vai ter um rendimento Você vai ter um rendimento Tá? Dependendo do time que você tiver Mas você pode afundar o rendimento Do seu time Sem saber jogar É... Por isso tem minhas consultorias Vem 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 pro foot Então é isso, tá? Vira, papai Vocês fiquem Até a próxima E eu fui